Temporada de treinador hoje no futebol brasileiro, o treinador é Arthur Jorge. Mas não é a temporada, é do brasileiro. Então, do brasileiro, do brasileiro. Na temporada, eventualmente o Tite ganha dois títulos, não ganha o brasileiro. Não, eu tô falando até agora, não tô falando até agora. Não, não, eu tô dizendo o seguinte, porque o trabalho do Tite pra mim na temporada é um bom trabalho também. Mas no brasileiro é inferior ao dos outros três, é isso que eu quero dizer. Como a pergunta é no brasileiro, eu acho que o Voivoda, com o que ele tem na mão, com o que ele faz, é um trabalho muito bom. Muito bom. Eu vou ficar com o Arthur Jorge porque eu acho que o Botafogo é o time que melhor joga. Não, não, mas a questão é brasileiro. Eu sei, mas eu poderia falar nisso tudo. Eu também poderia falar do Abel, do Tite. Mas tem que olhar pra essa questão dele. Tem que escolher olhar pro campeonato em si. Pro campeonato pra mim, é o líder do campeonato até agora, é o Arthur. E mais uma treta no seleção desta sexta-feira. Paulo Nunes hoje foi a bola da vez e tudo que ele falava era discordado. E deu mais um entrever, mas deu tudo certo. Os números de Arthur Jorge do Botafogo, Voivoda do Fortaleza, Abel Ferreira do Palmeiras e Tite do Flamengo. E créditos ao Seleção do Esporte TV. Agora a gente vai discutir quem é o melhor treinador até agora no campeonato brasileiro. E a gente pegou, claro, os treinadores das quatro equipes que estão, as quatro melhores, colocadas aí na tabela de classificação do campeonato brasileiro. Nós temos Arthur Jorge com 50 pontos aí no comando do Botafogo em 25 jogos. Voivoda, 48 pontos em 25 jogos. Abel Ferreira pelo Palmeiras, 47 pontos em 25 jogos. E o Tite, 44 pontos em 24 jogos pelo Flamengo. Vamos mostrar aí o que cada um fez até agora nesse campeonato brasileiro. Vamos lá. Ó, Arthur Jorge no Brasileirão. 25 jogos, 15 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Essa tem sido a trajetória do Arthur Jorge no comando do Brasileirão, fazendo um excelente campeonato aí. Tá na liderança. O Botafogo é líder, com 50 pontos. E tá indo muito bem. Tem o melhor aproveitamento com o visitante, com 56% de aproveitamento. Essa é a trajetória. E tem o melhor ataque da competição também, com 43 gols marcados. É um Botafogo letal, avassalador. Na cola dele, Fortaleza, comandado por Voivoda. São 25 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 5 derrotas do Voivoda nessa trajetória no comando do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Fortaleza se tornou o primeiro clube do Nordeste a ser líder no retorno. E chegou a assumir aí a liderança por uma rodada. É o único time do campeonato que ainda não perdeu em casa. Fortaleza. Fortaleza é muito forte quando joga próximo da sua torcida. Sempre com muita festa, né? Na Arena Castelão. Sempre jogos muito bons de um Fortaleza que é semelhante ao Botafogo na maneira de jogar. Talvez não tão letal assim, mas é agressivo, vai pra cima. Já é um DNA do Fortaleza aí no comando do Voivoda. Melhor mandante do campeonato com 85% de aproveitamento. Taxa altíssima, hein? É difícil manter isso no campeonato de pontos corridos. Abel Ferreira, que comando o Palmeiras, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, tem 25 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 6 derrotas no comando do Palmeiras. O Abel, a gente sabe como ele é decisivo na beira do campo e como ele tem a capacidade de mudar a partida. Ao longo, enquanto ela tá acontecendo. Tem a melhor defesa da competição com 19 gols sofridos apenas. E vive uma sequência invicta nesse momento de 5 jogos com 3 vitórias seguidas. Invicto a 5 jogos, vem de 3 vitórias seguidas. O Palmeiras treinado aí por Abel Ferreira. Esse cara que se destaca na ponta de cima da nossa seleção aí de treinadores já há várias temporadas. E o Tite, perdão, o Palmeiras terceiro colocado no Brasileirão, né? Já falei quarto antes. O Tite, que comando o Flamengo, quarto colocado. Tem 24 jogos no comando do Flamengo, 13 vitórias. Vou pegar os próximos dados aqui. 5 empates e 6 derrotas. Tem o segundo melhor ataque da competição com 39 gols marcados. Mesmo que a gente comente sempre aqui que o Flamengo tem dificuldades, ainda assim tem o segundo melhor ataque. Com 11 gols o Pedro é o artilheiro da competição que não atua mais nesse ano, né? Então o Pedro vai ficar com essa marca de 11 gols, embora fizesse uma excelente temporada. Tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Foi contra o Bragantino a última vitória do Flamengo, embora tenha se recuperado aí com um baita jogo na Copa do Brasil. Que nem foi a primeira do campo, né? A última vitória do Flamengo no Brasileiro era o Matheus que dirigiu. É verdade, né? A gente teve um problema de saúde, né? É. Aquela arritmia que ele sentiu depois do jogo lá na Bolívia, né? E aí, vamos debater. Quem está sendo o destaque desse Brasileirão? Olha, Zé, se você me perguntasse quem é o melhor treinador pra mim aí, no momento, eu te responderia que seria o Abel. Mas na temporada eu não tenho como fugir do Arthur Jorge. Não estou falando nem pela pontuação. Também pela pontuação, óbvio. Mas o Botafogo é o time que mais me encanta. O Botafogo é o time que quando eu paro na televisão ou eu vou trabalhar, eu sei o que vai acontecer, o que pode chegar mais próximo daquele futebol plástico, vistoso, agressivo, coletivo, individual. É um time que sabe o que faz dentro. O Eric estava falando na questão de jogar as Copas, de jogar o Brasileiro. O Botafogo é um time assim. O Botafogo não interessa onde ele está jogando. Ele joga da maneira dele, das virtudes que o Botafogo tem. E me chama a atenção o coletivo do Botafogo. Além da individualidade, isso é um fato que acontece, o coletivo potencializa a individualidade, mas o coletivo do Botafogo me chama a atenção demais. Tanto defensivamente como ofensivamente. Então assim, pra mim, hoje a temporada de treinador hoje no futebol brasileiro, o treinador é Arthur Jorge. Mas não é a temporada, é do brasileiro. Então, do brasileiro, do... Do que vai dar no Brasil? Na temporada, eventualmente o Tite ganha dois títulos, não ganha o brasileiro. Não, eu tô falando até agora, eu não tô falando. Não, não, eu tô dizendo o seguinte, porque o trabalho do Tite pra mim na temporada, ele é bom, é um bom trabalho também. Mas no brasileiro é inferior ao dos outros três, é isso que eu quero dizer. Como a pergunta é no brasileiro, eu acho que o Voivoda, com o que ele tem na mão, com o que ele faz, é um trabalho muito bom, muito bom. Eu vou ficar com o Arthur Jorge porque eu acho que o Botafogo é o time que melhor joga. Não, não, mas a questão é brasileiro. Eu sei, mas eu poderia falar isso do Voivoda, também eu poderia falar do Abel, do Tite. Mas tem que olhar pra essa questão da gente também. Tem que olhar pro campeonato em si, tô falando. Pro campeonato, pra mim, é o líder do campeonato até agora, é o Arthur. Mas acho que o Voivoda, com o material humano que ele tem, é o menos qualificado dos quatro. E ele tá liderando um campeonato, tá brigando por um campeonato com muito menos recursos que muitos outros times que estão embaixo no campeonato. O grupo é menos qualificado que o... Exato, o elenco mesmo, as viagens, a logística, tudo pro Fortaleza é mais difícil do que pros outros, no campeonato brasileiro. Vamos ficar só no brasileiro, que é a pergunta. Tudo é mais difícil. As viagens... E aí, seu treinador é quem? Do campeonato brasileiro, por enquanto, é o Arthur Jorge. Mas não pode jogar só aproveitamento. Não, não, mas eu acho que o Botafogo hoje é o time que joga o melhor futebol do campeonato. PC. Eu fico com o Arthur Jorge, e olhando pra essa foto é interessante, né? Porque o Abel tá com quase quatro anos de Palmeiras, três anos e pouco. O Voivoda já completou três anos de Palmeiras, de Fortaleza. O Tite vai fazer em outubro um ano de Flamengo. E o Arthur Jorge começou a abrir o maio dessa temporada. Conseguiu, nesse tempo que pode ser considerado, pode ser visto como breve em relação aos outros três, implantar um estilo de jogo. O Botafogo é uma equipe no campeonato brasileiro ambiciosa, cada vez mais equilibrada. No último confronto pelo campeonato brasileiro, jogou com o Fortaleza e mostrou uma solidez de jogo muito interessante, solidez defensiva e capacidade ofensiva. Ah, entendo que ele tá conseguindo incutir na cabeça dos jogadores a ideia de que o nível de ambição tem que ser elevado em qualquer jogo. Não pode baixar porque é esse jogo ou aquele jogo. Tô só falando de campeonato brasileiro. E algumas vezes ele já se deu conta de que o time baixou o nível de concentração, eu cito duas partidas, contra o Criciúme, contra o Juventude, ambas fora. Então, esse trabalho é muito interessante. Ele não é um técnico espetaculoso à beira do campo, ele é um técnico comedido à beira do campo, mas tá conseguindo, e isso eu acho que é muito interessante observar, extrair o máximo cada vez mais dos seus jogadores. O Cito 1, a transformação pela qual tá passando o Marlon Freitas no meio de campo. O Marlon Freitas era, em determinado instante do ano passado, ficou um jogador hesitante, inseguro de meio de campo, e é hoje cada vez mais um jogador seguro. Então, campeonato brasileiro, até agora, não apenas pelo fato de ser líder, mas pelo futebol apresentado dentro de campo, e acredito que a inquietação do Arthur Jorge é manter esse padrão, e isso não é uma tarefa fácil, se amanhã tem um jogo difícil, embora o Corinthians esteja no andar de baixo, mas é sempre um jogo difícil contra o Corinthians, eu voto nele como o melhor técnico. É, a bancada foi unânime. Arthur Jorge, por enquanto, o melhor técnico. Mas pra mim é, o trabalho no brasileiro até aqui, pra mim é cabeça com cabeça, com o do Voivoda. É, tem que se destacar muito o que o Voivoda vem fazendo. O que ele tem na mão, com todas as dificuldades. É, o trabalho de técnico, ele transforma um elenco. Sei que o Paulo não concorda comigo, mas eu acho o trabalho do Voivoda excelente nesse campeonato. Não, não é que eu não concordo com o trabalho excelente, eu tô falando que pra mim, o Arthur Jorge, e eu tinha esquecido até, essa questão de abril, né? É, o que tem menos tempo a frente, claro. O cara que tem menos tempo, aí você fala assim, ah, mas ele tem muito mais peças, mas o treinador, ele tem que ser muito bom pra entender essas peças que tem. E ele veio de fora pra entender o futebol brasileiro. Exatamente, e tem treinador que mesmo com grandes peças, não consegue produzir o jogo coletivo que o Botafogo produz. E é difícil encaixar uma equipe quando ela é agressiva, tão ofensiva, ser sempre encaixadinha, né? Exatamente. Eu acho que o treinador tem que ser muito bom mesmo. Vamos passar aí pelos próximos jogos do G4, das equipes que são no G4, pra gente fazer uma avaliação aí de quem tem a tarefa mais fácil e a mais difícil, né? Ó, o Botafogo tem pela frente o Corinthians em casa, o Fluminense fora, clássico, o Grêmio em casa e o Atlético Paranaense fora. O Fortaleza tem o Atlético Paranaense fora de casa, o Bahia em casa, o Cuiabá em casa e o Grêmio fora. O Palmeiras tem o Cristiúma em casa, aí sai pra pegar o Vasco fora, recebe o Galo em casa e o Bragantino fora de casa. E o Flamengo tem pela frente o clássico contra o Vasco, nesse domingo, em casa, o Grêmio fora de casa, o Atlético Paranaense recebe em casa e fora enfrenta o Bahia. Pra mim o melhor caminho é o do Palmeiras, porque só tá jogando o Brasileiro. E como o Palmeiras melhorou depois disso, né? O Palmeiras não tem nenhum... O Palmeiras terá quatro semanas cheias de trabalho em quatro jogos. Todos os outros times estão envolvidos em alguma Copa. O Fortaleza na Sul-Americana, o Botafogo na Libertadores, o Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores, né? Depois, no 2 de outubro, a data da abertura das semifinais. Então, o Palmeiras hoje tem uma situação mais confortável pra disputar essas rodadas no Brasileiro. Em termos de desgaste, né? Com uma competição, ele melhorou o ritmo e a entrega dele, né? Vamos passar aí pelos jogos desse final de semana. Olha só. O Atlético Paranaense, vitória no sábado. Desculpe. O Palmeiras também tem o jogo, em tese, menos complicado no fim de semana. É, o Atlético Paranaense contra o Fortaleza em casa, o Botafogo contra o Corinthians em casa. Esses três jogos acontecem no sábado, acontecem amanhã. O Palmeiras enfrenta o Criciúma, né? O Red Bull pega o Grêmio, o Juventude pega o Fluminense em casa, o Cruzeiro enfrenta, recebe, né? O São Paulo em casa, o Bahia recebe o Galo, aí o Clássico, né? Flamengo e Vasco. E esse último jogo, né, Miguel? É Inter e Cuiabá na segunda-feira, né? Isso. É o único jogo da segunda-feira, hein? Rodada boa, hein? Tem muito jogo bom pra gente ver. Mas, em tese, o adversário que você pode aposentar, ah, favorito. Palmeiras recebendo o Criciúma no Allianz Parque. O Palmeiras, desde a última rodada do Brasileirão, tá só treinando. Só treinando. E isso é uma vantagem. É uma vantagem. O Palmeiras estava cansado. O próprio Abel se queixou do cansaço, do desastre, de muitas lesões. Ele mesmo teve uma coletiva que ele falou, vocês não sabem metade do que acontece aqui dentro. Então, a gente teve muito problema aqui dentro. E essa parada, ainda que forçada, porque o Palmeiras queria estar na Libertadores e queria estar na Copa do Brasil, mas, de certa forma, vai ajudar o Palmeiras. Já que não tem, então, agora não. Vamos aproveitar o que aconteceu. Vamos ver a classificação aí passando. Só pra gente relembrar, né? A gente tá vindo uma data FIFA, uma pequena pausa. Botafogo é líder com 50 pontos. O Fortaleza segue aí na cola com 48 pontos. A derrota do Fortaleza pro Inter agora igualou as coisas, né? É, verdade. Porque o Fortaleza antes era líder com pontos perdidos, né? Agora já não mais. Palmeiras e Flamengo aí completando o G4. O Flamengo a três pontos aí do Palmeiras. Cruzeiro e São Paulo... Que é o contra o Inter. Sim, tem um jogo a menos o Flamengo, né? Contra o Inter. Cruzeiro e São Paulo fecham o G6. Bahia, Inter, Vasco, Atlético Mineiro na primeira página. Na segunda página, Bragantino e Atlético Paranaense fecham a zona de classificação pra Sul-Americana. Juventude, Cristiúma, Grêmio e Fluminense estão nesse limbo. Não sabe se sobe, se cai um pouquinho. Um jogo não confortável. E no Z4, é pressão. No Z4 tem Corinthians, Vitória, Cuiabá, Atlético Goianiense. Corinthians que aí deve ter uma estreia de Memphis, Depay nessa rodada. Eu acho que do Bragantino pra baixo, ninguém tá livre, ninguém tá condenado. Não, desespero. Vamos passar pela agenda dos canais do Sport TV? Coloca aí na tela pra gente passar rapidinho.